Tá me ouvindo aí? Aê! DJ LD, preferido da Espirar Pro bailão ela vem assim, com a amiga do lado Não bebendo o copo dela, que é sempre batizado Uma mão no paredão, na outra o copo de vodka Uma mão no paredão, na outra o copo de vodka Vai mulher vai Ela vai xericando na pica, no paredão ela vai se jogando Ela vai xericando na pica, no paredão ela vai se jogando É o Scott viu? Um milhão de acessos no X-Vídeo Aê! DJ LD, preferido da Espirar Pro bailão ela vem assim, com a amiga do lado Não bebendo o copo dela, que é sempre batizado Uma mão no paredão, na outra o copo de vodka Uma mão no paredão, na outra o copo de vodka Vai mulher vai É o Scott viu? Um milhão de acessos no X-Vídeo Aê! DJ LD, preferido da Espirar Vai aqui Pra mim você é o mais pica danado Aê! DJ LD, preferido da Espirar 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 Aê! DJ LD, preferido da Espirar